A filha dela, não é isso, dona Socorro, a esperança continua. Continua, continua, porque a fé em Deus, Diego, eu não perdo nunca. E eu confio, primeiramente, em Deus e no trabalho da polícia, que estão trabalhando muito, 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 desde o começo. As outras equipas, as equipas que chegaram agora, estão trabalhando demais. E eu confio que eles vão encontrar a minha filha. A senhora foi chamada na delegacia junto com suas filhas, mas a senhora me disse que não pode falar para respeitar o trabalho da polícia, não quer falar, vai manter tudo em sigilo, é isso, dona Socorro? É isso mesmo, é isso mesmo, está na mão de Deus. E a polícia sempre aqui, sempre atuando aqui na cidade de Bananeiras, a gente só está trabalhando muito. Estão trabalhando muito, 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 muito. Eu só tenho que agradecer a Deus, a Deus, porque são os anjos que Deus botou na terra para encontrar a minha filha. Ô dona Socorro, a gente está aqui, com as novas imagens que estão circulando nas redes aí, com as imagens mais nítidas, de Ana Sofia entrando nessa residência. A senhora, desde o primeiro dia, a senhora, quando viu, a senhora disse, é Ana Sofia, é Ana Sofia. Por conta disso, foi até despejada da casa onde a senhora morava. Essa imagem que a senhora está vendo, que está circulando, é ela? É Sofia. Eu não vou mentir que é Sofia. Para a senhora, é ela? É Sofia. O coração de mãe sempre acha que é ela? É Sofia. Quando a senhora viu ontem as novas imagens que estão circulando aqui, como essa, a senhora não tem dúvidas? Não, é Sofia. É Sofia? É Sofia. Além de a senhora achar a imagem muito parecida, a senhora sente no coração que é ela? Eu sim digo, é Sofia. Agora, se eu quero justiça, justiça. Então, eu quero justiça, a família Sofia quer justiça, o Brasil quer justiça. E eu creio, quem fez com Sofia, quem pegou Sofia, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Porque não foi um bicho, não, que a pessoa chega e carrega. É uma criança inocente. Foi uma criança inocente, uma menina maravilhosa, cheia de vida, cheia de luz. Eu só quero que essa pessoa que pegou Sofia diga onde ela está. Eu quero justiça, a família toda quer justiça e o Brasil. A senhora acredita que sua filha está viva, dona Socorro? Diego, esses meses todinho que passou, eu não sei mais nem o que dizer. A senhora só quer achar ela viva ou morta, mas quer ela? Eu só quero que a justiça encontre minha filha ou viva ou morta. E eles vão encontrar, porque eles estão trabalhando muito. Eu não tenho de que me queixar da polícia. Estou trabalhando demais. Dona Socorro continua com esperança. Seu João, o pai de Ana Sofia também está aqui e ele viu as novas imagens. O senhor vendo as novas imagens, seu João, o que é que o senhor achou? O senhor como coração de pai e com o olhar de pai já conhecia o andar de Ana Sofia, o movimento, o jeito de pegar no cabelo, o jeito de movimentar. O senhor acha que é ela? Eu creio que seja ela. Eu creio que é ela. Que é o andar dela, o jeito dela, tudo é que não é ela. Todas as características que é dela? É dela. É Sofia, que ela é Ana Sofia. O senhor não tem dúvida, né? O senhor até se emociona. É. Acredita que vai, que a polícia vai dar um desfecho? Eu creio, no nome de Jesus, que a polícia vai encontrar. Vai dizer onde é que ela está. A angústia é muito grande, a angústia é muito grande, né, seu João? É muito grande, tem que ter justiça. Quem fez isso vai ter que pagar. Quem faz aqui, paga aqui, no nome de Jesus. Eu creio que estão trabalhando, estão trabalhando até Deus mostrar o caminho certo deles encontrar ela. Mas ali é ela. Ali é ela. É ela, ela sim.